Tá gravando, cara? Acho que tá, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que tá gravando. Então, a gente tá aqui no colégio, só que tá muito estranho esse lugar aqui. A gente chegou e não tem ninguém. A gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguém, cara, porque tá muito estranho isso aqui. Esses caras só devem estar brincando mesmo. Alguém deve estar de colegas. Caralho. Será? Por que esse caia tá aberto, então? Tudo aberto? Acender a luz aqui. Ô, tá muito estranho esse negócio, cara. Essas lâmpadas aqui não estão acendendo. Ah, o meu tá firmando. É, não sei. Vou desligando. Olha lá. Ninguém. Tô falando, cara. Tá muito estranho isso. E aí? Mano, tá muito estranho isso aqui, cara. Dá uma olhada nessas outras salas aí, na moral. Amor. Deixa eu ver aqui. Nessa aqui, acho que não tem ninguém mesmo. Samira, você viu o Lucas? Não. Oxi. Lucas? Não. Mano, ele entrou agora aqui. Lucas. Ô, Samira. Oi. Dá uma olhada naquela outra sala lá que eu vou ver aqui. Tá muito estranho esse colégio. Cadê esse Lucas, velho? Mano do céu. Samira, achou ele? Samira? Nossa, mano, esses dois tão brincando comigo. Na moral. Você é louco, cara. Cadê ela? Será que essa luz funciona? Será que essa luz funciona? Nossa, essa luz funciona pelo menos. Caralho, velho. Esse negócio tá muito estranho. Essa luz também não tá funcionando. Mano, acabou. Ah, Samira. O que você tá fazendo no chão aí, ô? Nossa, vocês dois tão brincando comigo mesmo, hein? Que? Ah! Será que tem alguma coisa da sala aqui? Não, não tem nada. É melhor fechar essa porta, cara. Meu Deus. Sai daí, demônio. Tem alguma coisa aqui, cara. Samira? Eita, porra. O que é aquilo? Mano, o que tem nesse colégio, cara? Nossa senhora, cara. Essa secola tá muito estranha, mano. O que é esses bagulho que tá aparecendo? Meu Deus. Muito estranho. Samira? É você? Cadê você, cara? O que você tá fazendo safado, cara? Você, você. Ah, caralho. Lucas. Finalmente, encontrei. Mano, você sabe o que aconteceu? A Samira, velho. Ela sumiu, mano. Lucas? Lucas? Mano, você tá estranho. Você tá estranho, cara? Eu acho que esse ângulo tá bom. Lucas! Cara, o que você tá fazendo? Por que você me bateu? Na moral, ou... O que você me bateu com essa pasta? Vem, meu show. Cara, onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô? Mano! O que você vai fazer com essa pasta? Na moral. Não, não. Eu o que você vai fazer com essa pasta?